Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Negreiros, eu sou chefe confeiteiro ou boleiro para alguns. Eu vim trazer para vocês aqui uma receita de família, uma receita tradicional de canole siciliano e também uma variação do canole de massa folhada, numa versão assada e feita com uma massa um pouquinho diferente. Então me acompanha, eu vou fazer o passo a passo, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer em casa. Bom, a receita do canole é uma receita simples, eu vou colocar aqui no bowl primeiramente os secos, isso é um costume meu, não que se você fizer ao contrário dê errado, e depois eu vou colocar os úmeros. Então aqui eu tenho pesadinho 370 gramas de farinha de trigo. Ah, qual farinha de trigo? Farinha de trigo de preferência, uma farinha de trigo tipo 1, tá? A canela, eu gosto de colocar algo próximo de meia colher de chá a uma colher de chá ou uma pitada grande, pegando com os dois dedos. Tá legal? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Esses são basicamente os secos. Na receita original vai cacau também, eu não gosto de colocar muito cacau porque o cacau acaba escurecendo a massa e às vezes dá um aspecto dela um pouco queimada, e algumas pessoas podem estranhar esse aspecto, tá? Nos líquidos, eu tenho aqui a grapa ou a cachaça e o vinho, tá? A quantidade desse vinho, ela varia, tá? Tem pessoas que preferem até colocar só o vinho ao invés da grapa ou a cachaça, mas eu coloco em torno de uma ou duas colheres de sopa, tá? Aqui no caso, eu abrasileirei um pouquinho, eu gosto muito do aroma da cachaça brasileira e eu não gosto tanto da grapa, então o meu canole, ele é feito com a cachaça, mas a gente pode usar a grapa italiana que não seria problema nenhum. Mas a medida, normalmente, é meia xícara de chá, tá? Bom, o nosso último líquido aqui é o ovo, tá? E agora eu vou colocar com o gancho na batedeira, não tem que fazer isso com uma batedeira simples em casa, essa teria que ser uma batedeira semiprofissional, né? É uma massa pesada e uma batedeira dessas domésticas não aguentaria essa massa, mas a boa notícia é, essa mesma massa a gente consegue fazer esse processo utilizando a mistura na mão e chegando ao ponto de véu, sovando ela, rasgando ou usando o cilindro, né? Eu vou ficar olhando essa massa no primeiro momento, tá? Só pra ver ela se homogenizar. E ela homogenizada, eu vou deixar isso aqui batendo por mais ou menos de 10 a 15 minutos, tá? Pra que ela chegue no ponto de véu. O ponto de véu é, a massa de trigo, ela possui o glúten. Quando você ativa esse glúten junto com o calor, esse glúten, ele começa a formar uma trama tão perfeita que faz com que a massa fique lisa e impermeável. Por que que eu digo pra vocês esperarem ela homogenizar? Pra vocês sentirem a umidade da massa e verem se é o suficiente pra ela chegar no ponto que você quer. Eu, particularmente, gosto dessa massa um pouquinho mais úmida e mais fácil de abrir. Então, no toque, você sente que ela não gruda na mão, mas você consegue sentir aquele geladinho da umidade dela. Esse, pra mim, é o ponto ideal. Então, essa massa está legal. Vou voltar aqui, coloco em uma velocidade média e vou deixar essa massa batendo aqui na batedeira por uns 10 a 15 minutos pra que ela chegue no ponto desejado. Ou, vou cilindrar ela passando e dobrando, passando e dobrando no cilindro até que ela fique lisinha. Daqui a pouco vocês vão ver a diferença. Eu, manuseando, ela senti que ela está um pouquinho úmida. Eu sempre tenho, junto da minha mistura de panificação, seja o canole, seja qualquer outro pão, eu sempre tenho um pouquinho de farinha extra além do meu misanplase. Pra quê? Pra justamente enfarinhar a superfície e também regular isso daqui. Quando eu falo de regular, é muito pouquinho. A gente vai acrescentando de pouco em pouco uma xícara, talvez duas xícaras pra que essa massa também não fique pesada demais. Eu só estou controlando a umidade dela. Bom, a massa já está aqui já há um determinado tempo. A gente está com ela há mais ou menos uns 15 minutos. E eu já começo a visualizar que essa massa está lisa. Agora a gente vai conferir pra ver se a gente conseguiu chegar no ponto de vial desejado. Vou desligar a batedeira, por favor. Bom, nossa massa está aqui. Já ficou um belo tempo na batedeira. E ela aparentemente já está no ponto de vial. A gente consegue ver aqui que ela já está uma massa muito mais lisa. Muito mais bonita e menos quebradiça. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir ela um pouquinho aqui. Com esse rolo aqui. Pra mostrar pra vocês. A gente conseguiu aí chegar no nosso querido ponto de véu. Vejam só. Que essa massa ali, além de lisa. Ela tem algumas pintinhas. Que é a canela, tá? Ela que dá esse... Esse fatorzinho aromático no final. E que deixa essa massa tão saborosa. E o ponto de véu é isso, ó. O teste que a gente faz é... A gente vai abrindo a massa. E a gente quase que fica... Ela quase que fica translúcida. Você quase que consegue ver minha mão por trás. Sem ela rachar. Tá? Ela abre, mas ela racha pouco. Ela fica uma massa muito mais elástica. A gente poderia continuar trabalhando essa massa. Não tem necessidade. Ela já está lisinha. E já está bem permeável. Acho que agora a gente abrir ela. E ir para os nossos canones. Bom, agora a gente vai... Nós vamos para esse processo aqui tão esperado. Que uma vez que a massa está em ponto de véu. Vamos trabalhar essa massa para fazer os nossos queridos e famosos mundialmente rolinhos que são os canones. Aqui eu tenho uma massa para essa receita que eu passei. Eu tenho... Eu consigo render em canones de tamanho médio. De mais ou menos 7 a 8 centímetros. De 50 a 60 canones. Vai depender da espessura que cada um chegar. Legal que esse canone tenha mais ou menos 1 milímetro de espessura. Eu particularmente, e acho que fica mais fácil para qualquer pessoa. Eu gosto de trabalhar em pequenas quantidades. Então eu pego essa massa. Eu posso dividir ela em 3, em 6, em quantas forem necessárias. Mas eu gosto de trabalhar em pequenas quantidades que facilite esse processo. Eu aqui cortei. O que seria um sexto dessa porção para facilitar. Essa massa que resta. Ela é uma massa que... Ela desidrata muito rápido. Até porque tem álcool nela. E o álcool é extremamente volátil. Então eu recomendo que essa massa que não está sendo trabalhada. Que ela fique guardada ou num saco alimentício ou em plástico filme. Para que vocês não tenham problema de poder trabalhar com ela. Então eu peguei uma pequena porção aqui para demonstrar. É legal que a superfície esteja enfarinhada. Para a gente evitar que ela grude na mesa. E eu vou abrir essa massa. Então eu tento deixar a massa o mais fina possível. Para que a gente garanta o processo das bolinhas aparecerem. Na cultura italiana dizem que canole sem bolinhas. Sem as bolinhas, as bolhas na massa não são canoles. Então se vocês... Para dar uma olhadinha. A espessura da massa. Ela é bem fina. Ela está abaixo de um milímetro. Está assim. Tá. E eu venho com um cortador. Esse cortador que eu gosto de usar é o de ferro. Nós temos cortadores de plástico também. Qualquer um funciona. E vou fazer os meus canoles aqui. E eu estou conseguindo fazer com esse um sexto da massa. Seis canoles. Próximo processo. Uma vez que nós temos nossos disquinhos de canole. É colocar nos tubinhos. Aqui eu tenho tubinhos de diferentes diâmetros. Tá. Eu tenho um mais fino e um mais grosso. Para o canole tradicional. O mais fino é o que eu prefiro. Ele fica mais fácil de comer. Tá. Esse mais grosso. Eu vou usar para uma novidade que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Que é o canole. Que eu costumo chamar de canole de massa folhada. Que fica extremamente gostoso. Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então eu vou pegar meu canudinho mais fino. Como que eu colo isso no canudinho? Na verdade eu não colo no canudinho. Eu colo a massa sobre ela mesmo. No canudinho eu quero que ele saia depois. Algumas pessoas vão dizer. Ah, é com água. Outras vão dizer é com clara. Outras vão dizer é com gema. Eu recomendo que se cole isso. Ou com água. Ou com clara. Não com a gema. A gema tem uma função que ela adora. Se você tiver passar a gema. Você vai dourar aonde você está passando. Eu gosto de usar sempre a água. E esse é um processo que parece simples. Mas ele é importante. Esse processo ele me previne de retrabalho e de desperdício. Quando eu colo, eu colo ela quase que fundindo a pontinha com a massa de baixo. Então eu praticamente não vejo onde ela está sendo colada. Para quê? Porque a reação da fritura. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ela é tão violenta. Se ela não estiver bem colada. Ela vai explodir e vai abrir. E aí você não vai ter canose. Você vai ter algumas barquinhas de massa de canose. Toma uma enfarinhada para não grudar. Vem para uma próxima. Esses rolinhos, eles têm uma ranhura. Essa ranhura serve para você conseguir apertar e tirar ele com mais facilidade. E também para o óleo passar para dentro. Cuidado, na hora de você fazer a emenda, que essa emenda nunca seja sobre esse vinco que tem no caninho. Porque a hora que você for passar o dedo para colar, você vai estar passando em cima do vinco. O vinco vai partir a massa, tá? São esses pequenos detalhes que fazem o canole ficar legalzinho. Esses tubinhos de canole, eles podem ser vendidos até dois reais, tá? O canole, ele, por ser uma massa rústica, desde que esteja em uma atmosfera modificada ou num congelador que seja usado só para isso. Então, além de ser algo extremamente rentável, é algo de fácil armazenamento. E o que facilita a logística aí para quem quiser trabalhar com grande produção de canole. Bom, agora, como eu falei, a gente vai apresentar uma novidade aqui para vocês. E essa novidade, ela é possível utilizando essa massa, essa massa folhada, que eu particularmente, é a que eu uso, tá? Então, essa massa folhada é da Creme Jundiaí. Eu tenho a massa folhada da Creme Jundiaí como a massa folhada que eu mais gosto. Ela realmente folha de uma forma diferente. Ela dá um aspecto mais elegante para os doces, principalmente para as sobremesas contemporâneas e para as sobremesas francesas. Mas também para as sobremesas, para a panificação do dia a dia, tá? Além dela, a gente também tem na Creme Jundiaí a massa semifolhada. A diferença é que a massa semifolhada, ela tem um poder de fermentação maior. E ela vem em placas mais grossas, né? Ela geralmente é utilizada para fazer croissants e para fazer brioches de massa folhada, que não teria esse nome. Mas a gente, só para vocês, fazerem uma associação visual. E que é excelente, né? Ela realmente tem uma espessura legal e os croissants, eles ficam fresquinhos e com um acabamento diferenciado realmente. Bom, aqui é a novidade que eu vou mostrar para vocês, né? Que os italianos e sicilianos não me ouçam dizer isso, né? Mas eu vou mostrar para vocês agora o que eu chamo de canole de massa folhada, tá? O processo é igual ao do canole normal. Eu vou pegar a massa folhada, já descongelada, e vou cortar disquinhos. E esses disquinhos eu vou dispor sobre os caninhos da mesma forma como eu fiz com os canoles tradicionais. Então eu vou vir aqui, e o processo é exatamente o mesmo, tá? Com uma diferença. O canole tradicional, ele é frito. E essa massa é assada, tá? Então eu vou aqui, vou colar, tomando cuidado para selar ele bem bonitinho aqui, tá? E vou dispor na minha forma. Tomando o mesmo cuidado para essa selagem ser perfeita, porque a massa folhada ela expande muito e a tendência dela é abrir. O bom da massa folhada é que se ela abrir, você joga o recheio por cima e você come do mesmo jeito. Só não vai ficar tão bonito. O tempo de cocção ou de forno, ele depende muito de forno para forno, né? Então isso daqui vai ser assado por mais ou menos de 7 a 10 minutos, tá? Subindo essa temperatura a 180 graus reais. Que num forno a gás, você vai trabalhar na casa de 200 a 210 graus. Tá? Essa massa começou a dourar, é a hora de tirar, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer o nosso ganache, tá? O ganache ele depende muito do objetivo que você tem na confeitaria para estabelecer uma proporção, né? Eu costumo dizer que para você fazer uma blindagem de um bolo, a gente usa uma parte de chocolate para um quinto de creme de leite. Nesse caso, para um recheio de um canole, a gente vai usar uma parte de chocolate para aproximadamente de um terço a meio de creme de leite, tá? Aqui tem mais ou menos uns 370 gramas, vou colocar uns 150 gramas. Ah, eu quero que esse ganache fique pronto mais rápido. Então eu coloco um pouco menos de creme de leite. Por outro lado, ele vai ficar mais seguro um pouquinho, tá? Tenho a quantidade correta. E vou misturar. Bom, aqui está o nosso ganache, tá? O creme que eu uso, eu uso o creme vegetal da Creme Jundiaí, tá? Ele tem mais de 30% de gordura, o que é super bacana quando você trata de receitas assim mais gourmetizadas. Quando você usa o creme de leite comum, você tem na faixa de 17% a 20%, é muito pouca. Então aí você não consegue ter esse brilho e essa consistência, tá? E aí o que acontece? Você precisa adicionar gordura a essa mistura para que ela tenha menos açucaramento e tenha um brilho e uma maciez um pouco maior. No caso, também a Creme Jundiaí tem a glucose, que pode se garantir que esse processo fique legal também. Mas o ideal quando você vai fazer alguma receita é que você tenha a menor quantidade possível de estabilizantes ou de espessantes para que você consiga preservar o sabor aí do creme e do chocolate, tá? No caso desse creme, da Creme Jundiaí, ele já tem uma quantidade de gordura ideal. Então você só mistura ele ao chocolate e você já tem essa maciez e esse brilho que dá para servir aqui. Bom, agora o canole como ele é fino e não está congelado, a gente já regulou a 170 graus. Vou colocar os canudinhos aqui. Confira a temperatura, já temos a temperatura ideal e vamos colocar os canudinhos para fritar. Eu, de tempo em tempo, dou uma mexidinha só para o óleo circular e a gente ter uma coloração homogênea da massa, né? Para que essa parte superior ela não fique branca, enquanto a parte de baixo fique mais escurinha. Então eu, com delicadeza, dou uma mexidinha para esses rolinhos. Bom, os rolinhos agora já estão fritos, eles estão levemente corados. Vocês vão perceber que daqui a pouco essa coloração ela fica um pouco mais escura. E vocês vão reparar também que eu acabo de tirar da gordura e o aspecto dele é praticamente seco na superfície. Por quê? Porque a temperatura estava correta e ela praticamente selou a massa antes do óleo penetrar nela. Tá? Então, se a gente fizer um teste, está praticamente seco. Bom, aqui a gente também tem o beijinho da creme de um diaí, tá? Ele já vem numa consistência legal para recheio. Ele já vem nessa embalagem que é prática, né? Que fica fácil da gente rechear. Então eu puxo aqui na pontinha. Dá um piquezinho. E já tem uma manguinha para rechear aqui. Vou colocar aqui dentro do meu canório. Venho também no coco desidratado aqui também. Daqui a pouco de um diaí. Para dar uma finalização. O nosso canório fica com acabamento super bonitinho. Então a gente tem também o coco para dar essa decorada. Aqui a gente está com o ganache que a gente fez também com o creme. Agora vocês vão ver a consistência. Corta a pontinha. Já está na manga, né? Eu gosto de cortar a pontinha um pouquinho mais. Então eu vou pegar isso. Temos todos aqui recheados Venho com o meu açúcar de confeiteiro Ou meu açúcar empalpado Bom pessoal Então estamos aqui com os nossos canoles Os tradicionais sicilianos Com recheio de ganache E também aqui a novidade Que são os canoles assados Feitos de massa folhada Eu espero que vocês tenham gostado É uma receita simples Só se atentem aos detalhes que eu passei durante a receita Que eu tenho certeza que vai dar tudo certo